Olá, pessoas lindas! Maldas no meu coração, começando mais um vídeo no canal. E hoje, gente, vocês estão me vendo sem touca, né? Isso aí, acabei de lavar o cabelo, tá, gente? Hoje é quinta-feira e eu tô indo em São Gotardo. Isso mesmo, gente. Estamos indo em São Gotardo. Meu pai e minhas irmãs, nós vamos lá fazer umas compras. Nós estamos indo lá fazer umas compras. Aliás, minhas irmãs vão fazer compras e eu tô indo... Ih, gente! Nossa, encralacrei toda aqui, gente. Que, na verdade, nós estamos indo lá. Minha irmã quer conhecer o mercado de São Gotardo. Que abriu um atacadão lá, bem grandão. Então, a gente quer conhecer. E a minha irmã me chamou pra gente ir. Então, a gente tá indo porque a gente vai comprar, gente, doce, guloseima, bala. Uma série de coisas. Porque, junto... A minha irmã sempre pede doação de cesta pro Dia das Crianças, né? Pro Dia das Crianças. Pro Natal, gente! Natal das Crianças Carentes. Então, a gente tá indo lá comprar doce, guloseima, bala e montar cestas, né? Então, minhas irmãs... Mas, enfim, nós todo mundo, gente... A minha filha, a minha sobrinha, a gente junta, compra e faz a cesta. Minha irmã leva e distribui. Porque ela conhece as famílias que precisam, né? Então, a gente vai fazer isso na nossa cesta de Natal. Então, se você gostou do vídeo, deixa seu like pra mim. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. E ative o sininho de notificação. Pra você não perder nenhum conteúdo na dica de nada, tá bom, gente? E é isso. Então, bora pro vídeo. Acabei agora o serviço. Já entreguei doce, já entreguei bolo. Vou mostrar pra vocês o bolo que eu fiz agora. O último bolo do dia que eu peguei, né? De pronta entrega. E a cliente comendo hoje, eu tava vindo buscar daqui a pouco. Ficou muito bonito. Vou mostrar pra vocês, gente. Ó, coloquei um tênis. Coloquei um shortinho. Coloquei um short, ó. Rasgado, né, gente? Um tênis. Uma blusinha, porque tá bem calor. E é isso. Olha, gente. Acabei esse bolo, ó. De ouro branco. Joguei aqui aqueles crispers que eu sempre jogo. De chocolate nobre também. Olha que delícia, gente. Então, o cliente já tá tocando. Já tá tocando interfone. Deve ser ela que já veio buscar. Gente, estamos indo, tá? Meu paizinho tá aqui. Fala, meu paizinho. A minha irmã pegou um travesseiro maior do que o carro pra levar. Já tá quase descendo. Essa tá quase descendo. Ela tá ali escondendo as fulces ali, ó. Que a cabeluda ali é a Ana. A Cida é a magrela do meio. Mais linda. E a Rosa é essa aqui do travesseirão. E eu tô na direção, né, gente? Então, bora com Deus, né? Nós estamos paradas aqui ainda. Agora nós já estamos indo, né, pai? Vamos lá ver se os preços tá bom? Conhecer o mercado novo? Isso aí, né? Isso aí. Vamos lá conhecer o mercado novo, tá, gente? Nós gostamos de novitado. É, nós gostamos de novitado, né, paizinho? Então, vamos lá. Bom, gente, acabamos de chegar aqui no atacadão. Graças a Deus, chegamos bem. Custamos achar o GPS, fez a gente perder. Mas nós chegamos super, super bem. Ó, gente. Ó o tanque aqui, é bonito? Olha só a vista. Bonito, né? A gente tá em São Gotardo. A gente tá em São Gotardo. A gente tá em São Gotardo. Vou lá no banheiro. Vocês não querem, não? Vou no banheiro primeiro, porque eu tô bem apertada. E é isso aí, gente. Vamos fazer as compras. Banheirinho aqui bem limpinho, gente. Olha. Bem limpinho. Olha só. Bem arrumadinho, olha. Secador de mão. Aqui. Sabonete. Rapi, ó. Bem arrumadinho. Lavar a mão agora, pra mim fazer as compras. Ó, gente. Tô ali, ó. No espelho. Bebedouro aqui do lado de fora, ó. Limpinho também, gente. Gostei. Vamos ver se preço tá bom, né? Nós estamos em outra cidade. Esse mercado abriu há pouco tempo. E a gente nunca veio nele. É a primeira vez. Essa tacadão aqui em São Gotardo. Vamos lá ver se os preços tão bons, né, gente? Vamos comparar aí com nossos preços de Ibiá. Pessoal, uma coisa que eu achei bem estranho, né? Aqui no mercado. É que a gente tem bolsa aqui, ó. Nesse guarda-volume. Aí o guarda tá ali na porta. Ainda perguntei se é seguro. Segundo eles, é seguro. A minha bolsa, documento, tudo tá aqui, né? Só espero que seja, né, gente? Vamos confiar que seja. Ó, gente. Eu tranquei. Tá aqui minha chavinha, né? Eu só não sei se também esse tipo de situação é legal, né, gente? Porque já que é minha bolsa, mesmo sendo mochila, é minha bolsa, né? Ou seja, coisa pessoal. Não sei se é legalmente, né, correto esse tipo de atitude, né? Deixar a bolsa no guarda-volume, ó, do lado de fora do mercado. Não sei. Sinceramente, é bem constrangedor. Já fiquei meio cabreira já na entrada do mercado. A minha bolsa não pode ficar aqui de fora. Bom, pessoal. Bom, gente, é o seguinte. Eu fui lá dentro conversar com o gerente, porque eu fiquei bastante apreensiva da minha bolsa estar aqui, ó, do lado de fora. Então, ele autorizou, né, gente? Porque como é bolsa, pertence pessoais, não pode ficar aqui de fora, tá? Então, ele até falou que teve um caso aí e tal, mas eu falei pra ele que a gente não pode ser responsabilizado por todos, né, gente? Cada um é cada um, né? Se a gente for responsabilizado por atos ilícitos, né, de todo mundo, aí fica difícil a gente viver num país assim, né? Mas aí foi solucionado, eu conversei com o gerente, tudo certinho. E é artigo pessoal, eu carrego a minha bolsa. Gente, a gente pegou dessa bolacha aqui, ó, R$ 5,79. A gente pôs assim, porque como a casa, às vezes, tem muita criança, né, gente? Então, a gente já pega, assim, tudo tamanho família, que é pra atender todo mundo, né, as demais crianças. Ah, é. Ah, essa aqui é a mesma. Essa é a melhor mesmo. As crianças gostam dessas coisas, né, recheado. Sim, ó. Ó, e a gente pegou dessa tortilha também, ela é uma delícia, né? Essa tortinha R$ 6,99. É baratinho, né, gente? Pra gente montar uma cesta bem legal pras crianças, né? Então, a gente já pegou ali, ó, as bolachas. Aqui, ó, nós vamos pegar o wafer também. Não vai pegar de morango, não? Não, né, chocolate? Então, nós vamos pegar três. A gente tá montando três cestas, bem grandona. Então, a gente vai pegar desse wafer aqui da Balduco, né, gente? É muito bom. Tá R$ 2,19. Aqui vazia, sabe? Pra colocar os trem dentro. Aí eu vou... Nós vamos comprar. Ah, tem? Ó, nós estamos aqui nessa partezinha, gente, ó, dos... Das pipocas. Vamos pôr pipoca. Essa pipoca aqui é boa, ó. As pipocas, ó. Esse salgadinho aqui é bom. A Carol gosta. Não tem que ter pipocona, né? Ó, as pipocas. Qual é a pipocona? Essa saca é grande. Ah, gente, que legal, ó. Nós tava vendo as pipocas, gente. Esse aqui é um pipocão, ó. Eu vou levar um pra mim também. Eu vou levar quatro. Eu vou levar um pra mim, gente. Olha que delícia desse pipocão. Ih, gente. Nós passamos aqui, pegamos, foi as pipocas, foi tudo. Eu nunca tinha visto, gente. Vocês conhecem? Vamos ver o preço dessa pipoca. Ah, ela é baratinha, gente. Ó, R$ 2,99. Um pacotão de pipoca, ó. Gente, olha o preço do sonho de valsa aqui, ó. R$ 35. Tá barato, tá, gente? Eu vou levar um pacote dele porque tá barato. Porque eu tô pagando R$ 39,40 no sonho de valsa. Acabei pegando também, gente, um pacote de ouro branco, que também tá R$ 35,00. Gente, o Kit Kat aqui, ó, R$ 1,79. Tá super barato o Kit Kat. Eu acho que eu vou levar uma caixa dele também, né, gente? Fim do ano chegando. Eu vou ter que fazer muita coisa de Kit Kat, torta. Enfim, né? Eu achei muito barato o preço do Kit Kat, ó. Ó, gente, os chocolates aqui, ó. Tá com um preço muito, muito bom. Ah, gente, olha que legal. Eu não conhecia. Esse chocolate chai moré, eu nunca tinha visto. Bem carinho, né, gente? R$ 13,99. Ele tem só pouquíssimos gramas. Mas deve ser gostoso. Chocolate ao leite com biscoito. Esse eu nunca tinha provado. Tortuguita eu já conhecia, né? Ó, gente, aqui tem esses bis, ó, de promoção também. Eu achei bem legal. Vem três bis e tá R$ 11,99. Vem três bis. Legal, né? Esse também tá bom. Bis. Acho que eu vou levar um. Eu gosto de bis. Eu vou levar pegando poucas coisas porque eu já tinha feito compras, né? E eu fiz compra na internet também. Eu tô pegando só algumas coisas aqui pra minha confeitaria. No mais, é a cesta que nós estamos montando pras crianças carentes. Que nós estamos montando aqui todo mundo junto. Cida, Ana Paula, minha sobrinha, minha filha. Estamos juntando todo mundo e montando uma cesta bem gostosa. De guloseima pras crianças. Colocamos desse pirulito aqui, ó, na cesta. Ele tá R$ 5,78. A gente pegou três pacotes. Olha, gente, a criançada vai amar, né? Nós pegamos três pacotes dele. Peguei três caixas também de chiclete. Essa caixa aqui, ó, de Big Big. Ficou R$ 7,39, né, gente? Colocamos bala, chiclete, pirulito na cesta, né? Pra fazer a alegria da criançada. Ó, aqui tem muita bala. Nossa, gente, essa bala é uma delícia. Gente, essa bala é deliciosa. Não sei se vocês gostam, conhecem. Essa bala da Embaré, ela é uma delícia, gente. R$ 7,79 o pacote. Essa bala é maravilhosa. Ó, gente, nós estamos pegando esse gulão aqui também, ó. Esse salgadinho, ele é uma delícia. Ele é R$ 4,29, nós estamos pegando três. Pra gente colocar na cesta, né, irmãs? Ó, pessoal, nós estamos pegando aqui, ó. Pegamos um saco aqui e as coisas da cesta, olha. Vai ficar muito boa, né, essa cesta. A gente faz com muito carinho. Todo ano a gente faz. Iniciativa dessa aqui, ó, da Ana. Aí a gente embarca e cada um compra uma coisa. A gente compra, cada um vai... A gente vem junto, compra, divide. E faz montagem da cesta, ela entrega e pronto. Fica todo mundo feliz. Ah, que bonitinho. Ó, eu peguei uma caixa de leite. Paguei R$ 2,89 no litro. Ó, gente, ó, R$ 2,89 no litro. E aqui, ó, é os leites, né, gente? Eu amo. Eu gosto mais desse. Não sei se vocês conhecem, né? Que é esse aqui. Eu tenho a máquina de café, mas eu amo esse leite aqui com café. Café com leite. Três coração. Ele tá R$ 11,45. Uma delícia. E aqui também tem as cápsulas, né? Gente, as cápsulas. As cápsulas tá barata, gente, olha. Café. Café? É. Ó, tem R$ 17,00. Ali tá R$ 16,00. Aqui tem esses aqui, ó, das três corações. Cabe na minha máquina, três corações. Ai, gente, agora isso aqui. Tô quase levando uma lata pra mim tomar. Ai, que delícia. Ó, gente, aqui tá o sucrilhos. R$ 7,99. Leite de soja. Leite é uma delícia, né, gente? A desse. R$ 7,39. Olha, gente, essa parte das flores. R$ 7,99. Essa calexói aqui. Tem todas as cores, gente. Mas olha que lindo desse. Sou apaixonada. Apaixonada mesmo. Essas plantas aqui, gente, bem natalinas, né? Mas essa aqui tem que tomar cuidado, gente, porque ela é um pouco venenosa, essa planta aqui, tá? Mas é linda. Olha só. E o preço também tá muito bom. R$ 29,90. Olha as orquídeas. Que coisa mais linda, gente. Deixa eu ver o preço dessa orquídea. Lindas, gente, olha. Cada mais linda que a outra. Olha aqui, gente, o pinheiro. Eu sou doida com um pinheiro desse pra me fazer uma árvore de Natal. R$ 100,00, gente. Se o meu carro coubesse, juro que eu levava um. Olha que lindo desse pinheiro. Pra montar uma árvore de Natal bem bonita, né? Linda. O preço também tá muito bom, gente. R$ 100,00. A orquídea, eu não vi o preço dela até agora. Deixa eu ver o preço da orquídea. Aqui tem a zamiocuca. R$ 39,90. Olha que linda essa zamiocuca, gente. Maravilhosa. Gente, olha a orquídea. Olha o preço da orquídea. Tá muito barato, gente. R$ 40,00 a orquídea. Tá quase dado, né? Porque geralmente a orquídea assim é cento e tantos reais. Cento e burdoada, né? Olha só que lindas. Gente, eu achei aqui a minha paixão. Gente, eu achei suculentas ali. Eu tô só esperando a moça liberar ali pra me comprar, gente. Gente, eu vou pegar suculentas. Parece que tá R$ 2,99 a suculenta, gente. Vou ali fazer a feira. Olha que bonitinho, né? Tá muito baratinho, gente. R$ 2,99. Olha o preço disso. R$ 2,99. O pessoal tá aqui pegando. Pode pegar, gente. Atrapalha vocês. Comprar suculenta. Olha, gente. Olha. Olha isso. A quantidade de suculenta por R$ 2,99. Olha só, gente. Mesmo que eu tenha, compensa, né? Mesmo que eu peguei uma caixa desse creme de leite, ó. E ele tá R$ 1,99. Então, ó. A partir de seis unidades, sai a R$ 1,99. Eu peguei uma caixa desse aqui, ó. Fechada. Muito bom, gente. Esse creme de leite aqui, ó. Geralmente ele é bem mais caro. O pêssego também, gente. Esse pêssego aqui é muito bom. Eu achei o preço dele muito bom. R$ 1,8,49. Eu vou levar uma latinha de pêssego. Eu não gosto de lata amassada, tá, gente? Então, eu sempre confiro se a lata tá certinha. Leite condensado aqui eu achei pouca opção. O Itambé tá R$ 4,99. E é só o que tem, né? Tem esse triângulo, mas eu não gosto, tá, gente? Não gosto do triângulo. E o moço tradicional, R$ 5,29. Tá no preço bom, tá? Mas não vou levar porque aqui não tem o que eu gosto. Os leite condensado, os creme de leite, tá mais ou menos dentro dos padrões, né? Que eu já tô acostumada a comprar. Mas assim, gente, aqui na questão dos leite condensado, creme de leite, eu não achei, assim, muito interessante, não. Mais ou menos os preços estão do que a gente já tá acostumado mesmo. Eu tô pegando só aquilo que eu realmente tô de promoção. Aqui eu tava procurando fermento em pó, ó, fermento químico, né? Tem assim, tem assim, ó, mas não tem preço. Aí eu tenho que passar uma máquina, né, pra saber o preço. E também, gente, achei esse flocos de coco aqui, ó. Bem grosso, mas a gente não consegue ver, né? O rumo de saquinho assim que a gente não consegue ver se o coco é bom. Mas tem que passar o preço aqui, né? Peguei também esse pacote aqui, ó, de fermento químico. Tá R$29,90. R$30,00, gente. Vem um quilo, dois quilos. Eu uso bastante também, mas não vou deixar acabar, né? Fim de ano chegando, então eu vou trabalhar bastante. Peguei mais um. Bom, gente, já pegando todas as compras. A galera tá tudo aqui. Nós já vamos passar as compras já no caixa. Pra gente poder ir embora, né? Porque já tá ficando bem tarde. E nós ainda vamos comer, gente. Então vai lá no centro da cidade, lhe caçar alguma coisa pra comer. E depois ir embora. Quero ver eu levar, né, gente? Cachei, comprar, comprou. Quero ver eu levar. Quero ver eu levar. Ó, pessoal. Nós tá tudo ali, ó, dentro do presente. Olha que bonitinho, gente. Na praça, ó. É um presente. E as meninas estão ali dentro. Meu pai. Meu paizinho lindo. Aí nós estamos aqui, tiramos foto com ele. Dentro do presente. Gente, que tá a decoração aqui. Paramos aqui na pracinha. O papai veio um pouquinho, tirar foto. Tá bem enfeitada. Ó, gente. Olha lá a igreja matriz lá. Tá bem enfeitadinho. E a gente vai tirar foto pro meu pai, hein? Né, pai? Tirar foto. Tirar foto, né? Vão lá em cima. Desculpa, irmã. Dá tchau pra câmera ali, pai. Ali, ó. Bom, gente. Deixa eu contar pra vocês o que aconteceu, né, Rose? Chegou lá em São Gotá, a gente tudo fechado. Tinha nada. Porque já era dez horas também, né? Dez e tanta da noite, né? Não tinha nada pra comer. Aí nós viemos. Pegamos aqui no meu irmão o sanduíche. Tô indo embora pra casa. E é isso. Tá bom, gente? Bora pra casa, Rose. Vou chegar lá em casa, vou chegar no papai, vou descarregar as compras deles. Vou lá em casa, descarregar a minha, né, pai? Acabando de chegar agora aqui na cidade. Graças a Deus chegamos bem, né, pai? Chegamos aqui no bairro do Helda aqui pra tomar um reforço. Pra fazer o estômago. Um mastigo, né, pai? Porque lá em São Gotá tá tudo fechado. Porque tava tarde, né? Fazer um forro. Fazer um forro no estômago. Fazer um forro no estômago com um baita sanduíche. Então vamos embora, né, pra casa. Olá! Muito bom dia! Dia seguinte por aqui, gente. Ai, como eu tô cansada hoje. Meu Deus. A gente chegou muito tarde ontem. Foi o prazo de eu mostrar as coisinhas que eu comprei lá, né, gente? E já vim fazer doce. Eu vim fazer doce. Os doces e os docinhos de hoje que eu tenho pra entregar. Os bolos já estavam assados, os recheios já estavam prontos, enfim, né? Aí eu fui rechear os bolos, prensar. Já deixei recheado, prensado na geladeira. Até ontem. E fazer as massas. Deixei tudo pronto. Fui dormir já era uma e meia da manhã. E agora eu já levantei agora. São quinze pra sete. Já tô de pé. Pra fazer os doces e os bolos. Eu tenho um bolo pra entregar às onze horas da manhã. Com os docinhos. E outro pra entregar às treze, né? Esse das treze horas, gente, é uma cliente muito, muito, muito antiga minha. Já tem anos que eu faço bolo pra ela em todas as datas, né? Que eu faço o bolo da Carol e do Matheus. Gente, é assim, uma cliente... Hoje a gente chega até de arrepiar, né? Que tá comigo aí há muitos e muitos anos. É muito legal isso, né, gente? Meus clientes são, na maioria, muito antigos. Tem muita gente chegando agora, mas tem muitos clientes que são antigos. E eu louvo a Deus por isso, né, gente? Graças a Deus. Então tem os docinhos dela, tem o bolo, enfim, que eu vou levar na casa dela. Que eu sempre levo, já até acostumei. E é isso, né, gente? Vou mostrar pra vocês como é comer dispensa. Eu guardei tudo ontem. Foi uma correria, gente. Eu fui comer o lanche, nem dei conta de comer o lanche tudo. Comi só um pouquinho daquele lanche que eu peguei no meu irmão. Porque nem dei conta de comer tudo. De tão cansado que eu já tava e fui dormir. Desse jeito, tá vendo? Aqui eu coloquei tudo assim, ó. Empilhadinho. Aqui tem ameixa. Coco. Aqui tem açúcar de confeiteira. Eu pus esse creme de leite aqui porque eu não coubo lá embaixo. Gente, olha, gente, essa amendoim que eu sempre compro assim pra fazer recheios. Comprei essas gotinhas, gente, que eu achei muito legal, ó. De óleo. Não sei se vocês já viram essas gotas. Pra fazer recheio de bolo também, né? Pra fazer recheio de óleo e colocar as bolachinhas. Eu tenho essa mousse, ó. De soufflé também, gente. Que é muito legal. De fazer sonhos. Esse creme de confeiteira é de fazer sonho também. Aqui tem leite ninho, ali tem cuique. Aqui tem alguns confeites. Aqui tem leite em pó. Aqui tem fermento. Ontem eu comprei mais aquele pacote lá atrás. Aqui tem bis, açúcar refinado. Ali tem farinha de trigo, leite de coco. A Nutella, gente, eu não comprei. Porque eu comprei pela internet. Vai chegar pra mim, né? Comprei. Tem uma Nutella ali, ó. Nozes, pêssegos. E aqui os leite condensado. E comprei mais leite, né, gente? Ainda tenho duas caixas aqui, ó. De leite condensado. E leite, ó. Creme de leite. Tá bem abastecida, né? Graças a Deus, gente. As minhas compras, gente, sempre fica nesse armário aqui, ó. Aquele armário meu do café, né? Fica as minhas coisinhas assim, ó. Tudo tampadinho, bem organizado. E os chocolates que eu uso, gente, fica sempre assim, ó. Nos vidros, sabe? Ó, os vidros, todos limpinhos, bonitos. Ali tá os pozinhos de sorvete, ó. E de cá, gente, fica as coisas abertas. Tem mais um pouco de chocolate, confeito aberto. Aqui fica farinha, papel toalha. Ó, gente. Sonho de valsa. Ouro branco. Fica tudo assim, ó. Eu deixo tudo aqui. Ali tem os chocolates. Todos no saquinho. Tudo embaladinho. Tudo certinho. Aqui, gente, vocês lembram que ficava aquele armário? Eu organizei ele, ó. Achei que ficou bem melhor assim. Ó, tá vendo? Aqui ficou minhas panelas. Que eu uso, né? E aqui ficou os confeitos, ó. Eu não tinha mostrado pra vocês, mas esse dia eu limpei a cozinha, dei uma organizada. E ficou assim, ó. Ali ficou os cake boards, né? Tipo, os bolos, as tortas. E até que ficou organizadinho, né? Ali tá meus pedidos. E aqui eu tô fazendo um cafezinho já. Que eu não posso me atrasar, né, gente? Bom, pessoal. Eu tô aqui, ó, derretendo o chocolate em banho-maria. E aqui, gente, ó. Eu tô fazendo os camafeu de nozes. Olha essa massa, gente. De nozes. Que delícia que tá. Enquanto meu chocolate derrete, gente, aqui eu tenho minha palha italiana. Que eu vou cortar, né? Olha que linda, gente. Dessa palha italiana. Aqui, ó. Já tirei a palha do saquinho. Vou pôr açúcar refinada. E vou cortar, gente, os tabletinhos. Coloquei aqui nessa tábua minha de vidro. E agora eu vou cortar e vou passar no açúcar refinado. Vou deixar o açúcar aqui. E hoje é um brigadeiro, tá, gente? Muita gente não sabe o que é palha italiana. Aí eu vou passando os quadradinhos. E eles vão ficando assim. Olha que lindo, gente. Olha que gracinha. Olha, gente. Já banhei os bombons. Os bombonzinhos. Esse é de coco, né? Aqui. Aqui estão as palhas italianas. Minha irmã vai embalar tudo. E aqui, gente, eu já tô picando as nozes. Ó, um potinho de nozes. Pra fazer o... Camarfeu de nozes. Ó, acabei de banhar os camarfeu. Olha, gente. Que coisa mais linda que ficou os meus camarfeu. Eu confesso que eu não gosto muito de doce de nozes. Eu não gosto de nada que vá nozes, né, gente? Assim, não sou muito fã. Mas, olha. Obrigado. Obrigado. Bom gente, vocês estão vendo esse vídeo quase em tempo real Eu sigo aqui embalando aqui os docinhos Eu fiz esse aqui de chocolate branco com damasco Olha que delícia E aqui os brigadeiros Bom pessoal, e é isso Eu sigo aqui trabalhando Maria Carolina chegou, já está almoçando Ela fez um mexido ali para a gente Muito rápido, porque eu estou aqui agarrada nesses doces Já entreguei uma festa agora Os doces com bolo saiu E agora eu vou entregar depois do almoço Outro bolo com doces, tá gente Mas vou encerrar esse vídeo com vocês por aqui Senão fica longo demais, tá Ainda tem que ser isso demais, gente Mas tá bom, graças a Deus, né E é isso, um super beijo Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo Tchau